Oiê, ótima tarde pra você, boa terça-feira, estamos de volta agora com o nosso Onda Esporte entrando no ar aqui na sua multiplataforma, é rádio com TV, TV com rádio, estamos ao vivo contigo aqui, ó, e com as informações do esporte. Onda Oeste. Vai começar. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento, cogiu materiais de construção em... Oiê, e aí, tudo bem com você? Tudo certinho? Estamos na área aqui com mais uma edição do nosso Onda Esporte hoje, terça-feira, a edição do dia 28 de fevereiro de 2023, vamos juntos a partir de agora, junto com você, claro, juntos, eu, você, você e eu, Roseli Amorim e um monte de gente também acompanhando através das nossas plataformas, MapTV, LinkTV Brasil e através do nosso site também. Muito obrigado, motivo de muita grandeza pra gente aqui, a sua audiência de espectador. Bacana? Roseli, muito boa tarde pra você, menina. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a partir de agora, você sabe que a gente troca uma ideia com a galera e trazemos as informações do esporte no oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento, que tem o melhor para todo mundo que tá construindo, tá reformando, né, às vezes tá ali mais no finalzinho da obra, às vezes tá mais no início, não importa. O importante é que você tenha a Cogiu, que é um braço direito ali pra quem tá construindo ou reformando, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. Se você precisa de cimento, de tijolos, de acabamentos, tudo, tudo você encontra pra sua construção lá na Cogiu, na Praça Tuiuti, com o melhor atendimento, a entrega mais rápida de Piuí e os melhores preços, né, Gabriel? É, isso é, aquele preço justo e o crediário é facilitado pra você não passar aquele aperto no final do mês. Bacana? Vamos começar o nosso programa de hoje, Roseli? Vamos sim, Gabriel. Hoje nós estamos então aí com um convidado especial, que é o Matheus Palinha. Matheus Palinha é diretor de esporte da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Piuí e vem falando aqui de alguns assuntos com a gente. Bom dia, boa tarde, Matheus, seja muito bem-vindo aqui no Ando Esporte. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, né? E, toma aí, vamos falar sobre esporte aí, que esse ano com certeza nós vamos bombar mais uma vez aí. Muita coisa boa aí, né, Matheus? Vamos começar falando então dessa entrega de materiais esportivos pra escolas. Como que foi e quais foram os materiais? Roseli, nós fizemos uma entrega o ano passado, né, pras escolas. Os professores de educação física, como eu sou da área de educação física, também sou professor do município, né, era uma demanda que a gente já exigia, né, do pessoal anteriormente. E eu falei, cara, a gente precisa dar o suporte, ainda mais eu sendo da área, né. Então, o ano passado a gente entregou muito material, foi fantástico, né, pras escolas municipais. E este ano nós complementamos... Eu me lembro, você esteve aqui e falou, a gente falou aqui no World Esporte. Sim, foram centenas de materiais, né, bolas de futsal, basquete, handball, vôlei, bolas de borracha, corda, né, tabuleiro de xadrez. Então, assim, foi cones, bambolês, foi um material muito robusto mesmo, né, que valoriza muito o trabalho do pessoal nas escolas. Esse ano nós complementamos o CEMEIS, né, que é a galerinha pequenininha aí, que está lá começando na educação, né. E nós podemos, levamos, né, diversos materiais para eles lá, foram mais de 160 materiais dessa vez. E também levamos para a nova escola, que é a escola deputada Euripe Descraide, né, que é lá no bairro Novo Horizonte. A gente também complementamos lá essa escola, que também estava sem material, para poder estar fazendo essas aulas de educação física e dando um arsenal grande para os professores, né, passar essas experiências esportivas e estímulos para o desenvolvimento dos alunos. E uma quadra belíssima, né, que foi construída nessa escola. Então, tinha que aproveitar, né, Matheus? Com certeza, a quadra, ela ficou excelente, uma estrutura muito legal, né, que vai beneficiar muitos alunos lá, tanto na prática de esportes coletivos, como também esportes individuais, brincadeiras, né, estafetas, então lá vai ser muito bacana. Que bom. Parabéns, então, aí a vocês do Departamento de Esportes, que pensa aí nas crianças, que isso aí faz uma diferença muito grande, ter um material para elas poderem trabalhar, para elas poderem brincar e aprender. Com certeza, Roseli. O esporte educacional, eu acho que é a base, né, quando você traz o esporte educacional forte, né, desde criancinha, ele vai levar isso para a vida toda. Então, quando ele estiver adulto, ele vai procurar fazer uma atividade física, vai manter uma vida mais saudável, né, e isso automaticamente reflete também na saúde, né, então vai procurar menos o posto de saúde, então o adolescente, a criança, o adulto, ele vai ter menos enfermidades, né, E isso acaba beneficiando o resto da vida dele todinha aí. Muito legal. E agora vamos, então, mudar de assunto, continuando, claro, no esporte. Agora vai acontecer em Piuí, o segundo Piuí Race MTB. Eu gostaria que você nos falasse o que é o Race MTB. Então, o Race, nós criamos ele o ano passado, né, já era uma competição que o pessoal do ciclismo, né, cobrava da gente, né, eles, na verdade, não que eles cobravam, mas eles pediam, né, uma atenção maior e nós criamos esse Piuí Race aí, que é uma competição onde é um alto nível muito grande, né, os atletas renomados que vêm participar de outras cidades também, né, o ano passado nós tivemos uma participação em torno de 180 atletas, né, esse ano as inscrições estão abertas, ainda nós já estamos com 125 atletas inscritos, né, as inscrições ainda vão até a próxima semana, a gente vai tentar bater aí os 200 atletas esse ano. É uma competição de ciclismo de mountain bike, onde a gente realiza ali na região da Belinha, é, o ano passado nós fizemos ali, esse ano nós vamos fazer novamente com um percurso totalmente diferente, né, muito legal. São duas provas, que é o percurso pró, que a distância desse percurso é de 43,5 km e tem um percurso esporte pra galera que tá começando, que quer competir também, mas às vezes não tá tão bem preparado como o pessoal da Elite, né, que é o esporte, que vai ser a distância de 24 km e 800 metros. Então tem essas duas categorias aí, são divididas aí desde o sub-20 e vai até acima de 61 anos, são diversas categorias. No pró, é, que é a categoria mais elite, né, no masculino, a procura é muito grande. Sim. Então nós dividimos em seis categorias, é, a galera do sub-22, sub-30, sub-40, sub-60, sub-50, sub-60 e acima de 61. No pró feminino, nós fizemos uma categoria geral, então englobou todas ali na mesma categoria. Por quê? Porque a procura do feminino é bem menor, né, o ano passado a gente fez e diante de tudo que aconteceu ano passado a gente resolveu mudar esse ano. Mas na categoria esporte, onde é o pessoal que tá começando, né, nós fizemos quatro categorias, tanto no masculino como no feminino, pra prestigiar todos esses atletas, que seriam sub-30, sub-45, sub-55 e acima de 56 anos. Isso, tanto no masculino como no feminino, né, e a gente vai tá premiando aí os cinco primeiros colocados de cada categoria, além dos cinco primeiros no geral também, né, que vai ter essa premiação, é, com troféu. Que legal, com pódio, tudo direito. Não, vai ser show, né, é, lembrando também, os primeiros 150 inscritos, né, que tiver participando na competição, também vai receber uma medalha de participação, super legal, a premiação ficou show de bola, né, O pessoal vai curtir muito, tem certeza disso aí. Que bom. E nós temos muitos ciclistas aqui em Piuí, né, a gente sempre tá vendo várias mulheres, até crianças mesmo, pedalando aí, e não só dentro da cidade, também como toda a região, ali na região da Belina, na Capoeira, ali, a gente vê o pessoal pedalando mesmo, né, então são vários aqui em Piuí. Sim, sim, a adesão, né, ao ciclismo, ela cresceu muito, né, tanto no masculino como no feminino, e também na criançada, né, e isso é muito bacana, então essas competições que a gente tem criado, é justamente pra gente aumentar o fluxo ainda, né, dessas modalidades, e fortalecer ainda mais, porque aí, com o passar dos anos, a gente vai ter competições mais fortes ainda nessa região nossa aqui. E sobre essa competição do segundo Piuí Race, né, queria só deixar o pessoal bem, assim, consciente, que a gente vai ter, nesse percurso, tudo sinalizado. É isso, eu ia te perguntar agora. Nós vamos colocar mais de 10 profissionais posicionados em lugares específicos, né, pra poder estratégicos, pra justamente ajudar no direcionamento do pessoal, e tirar dúvida, caso o pessoal tenha alguma dúvida. Nós já soltamos, nós já até soltamos já o percurso, já, já tá no Strava, já, é só, pode procurar lá, Piuí Race, é, segundo Piuí Race 2023, que você vai conseguir localizar lá, no próprio regulamento, já tem o link também, pode clicar no link lá, que você vai direto pro Strava, e ele vai te dar todo o percurso certinho. Durante o percurso, nós vamos ter 3 pontos de hidratação, pro percurso Pro, que é o percurso maior, de 43 quilômetros. O percurso Esporte, nós colocamos um ponto só, porque, como são 20 e poucos quilômetros, então, na hora que chegar na metade, já tem um ponto de hidratação, ele já volta depois. Nós vamos ter 4 motos, também, acompanhando todo o percurso, né, pra gente poder ter uma moto que vai puxar o pelotão, né, pra gente ter esse controle. É, porque o rádio nem funciona muito bem ali, né, pra poder se comunicar, né, Matheus? Tem uma certa dificuldade, mas, assim, a gente tá trabalhando pra tentar minimizar o máximo possível essa comunicação, que a gente vai tá com ambulância, né, enfermeiro, equipe de limpeza, então, os carros com os pontos de hidratação, que vai tá levando a água, geladinha pro pessoal, né, e além das motos que a gente vai tá dando esse suporte, né, então, o ano passado a gente fez dessa forma, uma moto puxando o pelotão, outra moto no final do pelotão, acompanhando os dois percursos, foi super bacana, né, deu muito certo. Que legal. E nós vamos estar com a estrutura toda da escola, também, né, da Ludigero, então, eu queria agradecer também a Neyuma, Vanilda, aqui, da Secretaria de Educação, a Neyuma e a diretora da escola, que cedeu o espaço pra gente lá, a gente vai ter banheiro, chuveiro, pro pessoal poder tomar uma ducha lá, depois que acabar o percurso, né, porque o pessoal chega moído, né? É, com certeza. Muito sol, às vezes, no dia, às vezes, pode tá muito quente também, né, então, acaba tendo um chuveiro lá, é excelente. Uma fruta, também, pro pessoal, na hora que for largar, né, maçã, banana, a gente vai tá fazendo isso lá, vamos ter o carro de água, também, lá, pra poder, o pessoal quiser abastecer a garrafinha, né, a própria escola, também, tem o bebedouro, né, os banheiros, então, assim, nós vamos dar uma estrutura de primeira, né, o ano passado a gente ficou muito satisfeito, que muitos atletas que participaram, comentaram conosco que, às vezes, paga caro em algumas competições, que eles fazem inscrição, e na hora de ver o que é o percurso mesmo, a estrutura, não tem a estrutura que nós fornecemos aqui. Então, a nossa estrutura que nós fornecemos foi uma estrutura de primeira e a inscrição gratuita, então, assim, a gente tá revertendo aquilo que, realmente, a população faz pela cidade, né, pagando os impostos, a gente tá revertendo isso em prol do esporte. Ô, Palinha, me fala, quais são as regras pra participar do... As regras são o seguinte, você está apto, né, pra tá pedalando, e também, no caso, você ter a sua bike. Por exemplo, as bikes são todas MTB, que é as de mountain bike, né, tem a suspensão e tudo. Então, bikes elétricas, elas não podem, né, isso no regulamento não permite, o atleta que for com uma bike elétrica, ele já é desclassificado na largada, né, por exemplo, outros tipos de bike, bike speed, a speed é pro asfalto, né, no terreno igual lá, que é terra, né, cascalho, então, ali, pra ela é muito difícil, né, não tem o amortecimento, então, o cara sofre muito. Além também da relação dela, né, das coroas, que é muito maior e pesa muito mais do que é uma bicicleta MTB, entendeu? Então, seria só isso, encaixar dentro das categorias, né, capacete, isso já é natural. O próprio atleta que vai, ele já vai com isso, tem a vestimenta dele, né, o capacete, o cara já leva já uma garrafinha de água ali geladinha, às vezes até uma barrinha de cereal, às vezes até uma barrinha de Carbo Up, que é um carboidrato pra ele tomar no meio do caminho, né, que é um gelzinho, então, os atletas já estão super preparados pra isso aí, é bem tranquilo. E qual a experiência que você traz do primeiro pra esse segundo agora? Nossa, fantástico, é assim, o primeiro a gente gera aquele frio na barriga, né, que a gente, nossa, será que vai dar tudo certo? É, por tudo que a gente fez, né, porque quando a gente, igual a gente tá lá no departamento, o Gabriel, eu falo muito pros meninos lá que trabalham comigo, Leandro, Jadinho, Donald, né, que nosso objetivo ali é realmente fazer com que o esporte, ele fortaleça, porque a gente sabe que nós não vamos ficar ali a vida toda, né, o cargo ali é uma passagem. Então, assim, eu quero tentar criar o máximo possível pra deixar um legado e o próximo diretor que assumir, né, ele ter sequência, ele melhore, troque algumas coisas, mas que possa dar sequência pra gente fortalecer o esporte, né, de uma forma geral aqui na cidade. Então, esse é o meu pensamento, eu vejo que o Paulo também trabalha na mesma pegada de querer realmente melhorar a cidade pra que o próximo possa continuar, né, e tô vendo que a gestão dele tá sendo muito bacana, né, não tô puxando o saco nem nada não, mas eu acho que tá sendo uma gestão muito eficiente, né, e todos os departamentos têm trabalhado muito, né, a Finco pra fazer essa diferença aí e deixar realmente um legado aí pros próximos anos. Legal. Voltando só ao percurso, Palinha, há uns anos atrás, eu acho que foi 2016, se eu não me engano, teve o mineiro do MTB aqui nesse percurso. E todos os atletas de... não tinha criança. Aliás, tinha, mas foi um pouco... o percurso bem pequeno. Mas até o mais velho super elogiou o percurso de ser muito bem organizado e também muito lindo o lugar. A nossa região ali, Roseli, ela é fantástica. Pra esse tipo de esporte, que é o MTB, né, cara, ali é fantástico, porque você tem travessia dentro da água, você tem muita serra, você tem descida técnica, então você tem muita pedra, você tem cascalho. Então, o tempo todo exige muito do atleta, tecnicamente, entendeu? Então, e fora as belezas, né? Você chega lá em cima, lá, você vê do outro lado, você consegue ver a pimenta do outro lado, o piuí no fundo, às vezes, dependendo do local que você for, você já consegue ver uma parte lá das capas do lago, lá no fundo, entendeu? Então, assim, ali é fantástico, é muito bonito, né? E fora que você encontra com vários animais lá também, na região, é muito bacana mesmo. Ali, nós somos privilegiados. Sensacional. Legal, vamos só pra encerrar esse bloco? Eu preciso só fazer um intervalo comercial. As inscrições, só pra saber como são. Aí tu pode fazer a pergunta no próximo bloco, rapidinho aqui, Roseli. Um time pra gente fazer um bloco comercial aqui pros nossos anunciadores, e daqui a pouquinho a gente volta com ele, Matheus Falinha e várias novidades quentíssimas pra vocês aqui. Onda Oeste Olá a vocês, estamos de volta na sua Onda Oeste, aqui, ó, com o nosso Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais para Construção. Onda Oeste De volta aqui nos estúdios, eu, Gabriel Anderson, Roseli Amorinho, o nosso convidado aqui em lustre, nosso querido Matheus Falinha. E a gente continua aqui com esse bate-papo super interessante do esporte local, né, Roseli? É isso mesmo. É, me desculpa, eu quase te atropelei. Não, não, não venha com um bloco de comercial. É, mas é necessário, Roseli. É, Falinha, eu só gostaria que você falasse novamente a data do Segundo Pio e Reis CMTB, e também onde podem ser feitas as inscrições e até quando. Olha, as inscrições, elas podem ser feitas pelo site da Prefeitura, né? Quando você abrir o site, você vai ver que já vai aparecer o banner grandão lá do Segundo Pio e Reis. Então, clicou no banner, já vai redirecionar pra nossa plataforma, e aí você faz lá a sua inscrição de acordo com a sua categoria lá. Preenche os dados, tudo direitinho. A inscrição é gratuita. Qualquer dúvida que tiver também, pessoal, pode nos procurar no Departamento de Esporte, tá? Que a gente pode estar orientando vocês lá da melhor maneira, ok? O período de inscrição vai até dia 8 agora de... Março. Dia 1º de março, quer dizer. Dia 1º de março, isso. Amanhã. Isso, amanhã já. Então, amanhã encerra. Pode ser que às vezes a gente alongue até na sexta-feira aí, né? Porque a procura realmente está muito grande, né? Pode ser que às vezes a gente alongue até sexta, mas o prazo de inscrição é até amanhã, tá bom? E a nossa competição acontece dia 19 de março, que é num domingo, então vai ser super bacana aí. O local da largada, tá tudo no regulamento, né? Tá muito bem explicado, mas qualquer dúvida que tiver pode estar procurando a nós no Departamento de Esporte ali, na rua Arthur Rodrigues da Costa, número 32, no antigo prédio do Sindicato Rural, que nós vamos estar lá à disposição para poder orientar todos. Legal. Vamos agora mudando de assunto, viu, Gabriel? Nós vamos para o JOEP 2023, que são os Jogos Escolares de Piuí. Matheus, como que funciona o JOEP? O JOEP são os Jogos Escolares no nosso município, né? Nós englobamos aí todas as escolas do Fundamental 2 e Ensino Médio, que seriam as escolas estaduais João Menezes e Horta, as escolas particulares, que é o Instituto Perfil de Educação, o Colégio Mackenzie e o Colégio Losanglo, o Instituto Federal, que é o IFMG. E esse ano também nós conversamos com o professor de Educação Física do José Vicente, da Escola Estadual José Vicente, que lá está se tornando uma escola agora focada no Fundamental 2. Sim. Nós fizemos o convite, a gente ainda não recebeu as intenções, que as intenções o pessoal vai passar para a gente agora na próxima sexta-feira, para a gente poder fazer o levantamento e organizar todo o sorteio, tabela da competição, né? Para a gente poder seguir com essa organização. Os Jogos Escolares, esse ano a gente criou diversas modalidades. modalidades, né? Nós criamos aí 12 modalidades para esse ano e nós já vamos iniciar bombando os Jogos Escolares aí, se Deus quiser. Nós temos quatro modalidades coletivas, que é futsal, basquete, handball e vôlei. As modalidades individuais, que seria o ciclismo. Nós criamos o ciclismo também para incentivar o pessoal nessa modalidade. A gente acabou de falar do Piu e Reis, né? Uma corrida rústica também para incentivar o atletismo. Salto em distância, corrida de 100 e 200 metros, que é nessa parte também do atletismo, que são as provas de velocidade. Tênis de mesa, peteca, xadrez, natação e vôlei de areia. Além também da novidade também do skate, também que nós vamos introduzir, que nós introduzimos, né? Esse ano aí para os Jogos Escolares. Que legal. Quantos dias duram e onde serão as disputas? Então, nós programamos este ano, todos os anos a gente faz ele durante a semana, no período da noite. Mas como a gente sabe que a noite fica até mais difícil para os meninos, tem esses riscos da noite, que a gente não quer que nenhuma criança ou adolescente passe, então nós mudamos, esse ano nós vamos introduzir nos finais de semana. Nós vamos fazer um sábado o dia todo e domingo o dia todo. Então, nós vamos fazer no dia 25 e 26 de abril. De abril? Não. 25 e 26 de março, final do mês agora. E dia 1º e dia 2 de abril. Então, esses dois finais de semana aí, nós vamos estar organizando os Jogos. A intenção nossa é o quê? A gente está realizando o skate lá no Polo Esportivo, na nossa pista que nós temos lá. A natação e o vôlei de areia, nós vamos estar fazendo lá no Piuí Tênis Clube. Eu queria até agradecer aqui o presidente Enin, que nós conversamos, por essa disponibilidade e ceder o espaço para que a gente possa estar alavancando mais o esporte ainda. O PTC, que é um parceiro também do nosso município. O tênis de mesa, o xadrez e a peteca, nós vamos fazer lá na Escola Professor Horta. Então, eu queria também agradecer aqui a Selma, diretora lá do Horta, da Escola Horta, que cedeu também o espaço para a gente lá. O ciclismo, corrida rústica, o salto em distância, corrida de 100 e 200 metros, nós vamos estar fazendo lá no Parque de Exposições. Nós vamos usar a estrutura do parque, que é um ambiente fechado, sem riscos para as crianças que vão estar correndo e tudo. E a gente vai conseguir controlar bem melhor e fazer belas provas lá para eles. Então, eu queria agradecer também o Tiago, que é presidente lá do sindicato, que foi na hora, eu liguei para ele, não, Palinha, na hora, você está doido. Essas parcerias são muito importantes, como você disse, da Secretaria de Educação e também o Pio e Tênis Clube, o PTG, o Parque Tônico e o Gabriel. É muito de valia, de grande valia, essas parcerias. A gente não faz nada sozinho, né, Roseli? Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre, os parceiros são a grande, a engrenagem que faz as coisas acontecerem. Se a gente fizesse tudo sozinho, nossa, estava fácil, né? Mas com os parceiros, o que eles precisam da gente também, a gente está à disposição, né? São parceiros meus, grandes amigos, eu sou muito amigo do Enin, do PTC, do Tiago, da Selma, de todos, do pessoal do perfil também, nós vamos estar fazendo as modalidades coletivas, vamos estar utilizando lá. Eu queria agradecer a Marisa, que é a nossa diretora lá, o Maurício, que é o nosso presidente, a toda a diretoria da CEP também, da cooperativa lá. Nós devemos usar também a quadra do Bela Vista, que é uma quadra que nós estamos reformando, já está na fase final lá, está ficando fantástico também, que a gente vai liberar para a população lá, que é uma parceria público-privada, que nós fizemos essa reforma lá, até aproveitando para falar a respeito da JDE lá e o Gaia Social, fizemos uma parceria público-privada super bacana, e estamos fazendo essa reforma lá para a população. E, no caso, seria isso, os jogos coletivos. A gente vai estar fazendo nesses ambientes aí, com essas parcerias que eu anunciei aqui. Tá bom. E o público? Além dos pais, dos alunos que vão participar, a gente pessoal pode ir lá assistir, é só saber os horários direitinho e assistir? Pode. Não, aí o público está liberado, né? Pode estar indo lá tranquilamente. E qualquer um desses espaços aqui. Nós ainda não definimos ainda, é sobre o cronograma certinho. Por quê? Porque nós ainda não recebemos a intenção das escolas, cada escola vai entregar uma ficha de intenção em relação às modalidades, e aí a gente monta todo um cronograma em cima disso. E se caso nós necessitarmos de mais dias para estar realizando, isso a gente vai entrar em acordo com os professores de educação física para a gente poder estar fazendo. Pode ser que não necessite, mas pode ser que às vezes necessite, dependendo da quantidade de modalidade e a quantidade de atleta, né? De modalidade não, mas a quantidade de atleta que vão participar. E aí a gente tem que aumentar isso aí. Tá certo. Mais perto, então, a gente volta aqui para anunciar todo esse cronograma aí já certinho. Matheus, quero te agradecer muito a sua participação aqui no Onda Esporte, trazendo essas ótimas novidades, porque esporte é vida. A gente fica muito feliz de toda essa criançada, toda essa moçada, os jovens, adultos que vão participar do race. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Ô, valeu, Roseli, obrigado a você, obrigado, Gabriel, pelo espaço aí. Estamos aí precisando. Só chamar que a gente vem aqui divulgar com o maior prazer aí. E tem vários eventos aí que nós vamos estar rolando aí, Pedala Piuí, Campeonato Futebol Master, o Geng, que nós vamos estar participando, então vai ser muito legal aí. Sempre o Onda Esporte dando aí as notícias, não é mesmo, Gabriel? É isso aí, Roseli, é o Esporte Local, né? Valorizando aí o Esporte Local, parabéns lá, Secretaria de Esporte, né? Você que está à frente lá, parabéns então aí, show de bola. Vamos aguardar esse acontecimento aí, que vai ser fantástico, tá bom? Valeu, Palinho, um grande abraço, meu irmão. É isso aí, pessoal, amanhã tem mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui no oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento para você que está construindo ou reformando, já sabe onde encontrar aquele material de ótima qualidade e com aquele preço justo, tá bom? Roseli, forte abraço para você, valeu. Obrigada, Gabriel, um abraço também, hoje eu quase não te deixei falar, né? Não tem problema. Valeu, pessoal, até amanhã, meio dia e meio com o Onda Esporte. É isso aí, galerinha, valeu demais, o próximo na parada é ele, o homem que anda de skate. André Pança aqui na área, contamos juntos na sua... Onda West, você ouviu Onda Esporte.